Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou trazer pra vocês mais um veículo aí da DLC Esse Bug Ramp, é um carro com rampa Olha só a situação do menino aqui, mano Olha esse carrinho, deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Pra vocês dar uma olhada, olha o tamanho dessa rampa, mano Rampar um monte de carro aqui, mano, vai vendo Deixa eu entrar aqui, vamos entrar nesse carrinho aqui Vou tirar da primeira pessoa aqui, pra gente dar uma olhadinha melhor, né Deixa eu mudar aqui Tá certo? Não quero falar com ninguém Para tocar a telefone Então esse é o carrinho novo aí da DLC Tá certo? Ele chama Ramp Bug Um carro com rampa, mano Vamos rampar meio um monte de carro aqui agora, mano Vai começar com você já Ih, não deu certo não Aqui já foi Vamos ver esse aqui Eita Olha o caminhão, olha o caminhão, mano Caminhão, vai vendo Eita, mano, o caminhão deu altas piruetas ali, mano Ô menino pirueta Vou passar por esse aqui, ó Vamos ver, vamos ver Eita, mano O carro já tá todo quebrado, mano Vamos lá, vamos ver se esse carro vai ter tunagem Mas já dá pra ver aqui que o negócio é insano, hein Joga os carros tudo pra cima aqui, mano Ó Eita Eita, eu tenho um carro desse no trans que eu peguei ontem Vai vendo o que vai acontecer Vamos lá, mano Vamos chegar lá Vou lá na Los Santos mesmo Pra fazer a personalização E vou começar a fazer estrago aqui no meio do caminho Enquanto isso Tô numa sessão pública Espero que ninguém venha me atrapalhar Porque sabe que tem sempre alguns Algumas criancinhas aí que Só quer Só quer zoar na sessão Então A gente Evita um pouquinho, né Vamos lá Vamos chegar aqui na Los Santos Tá um pouquinho longe ainda Por que eu tô desviando? Não precisa desviar não, mano Aqui é só passar por baixo Vamos ver esse carro voando Deixa eu ver Eita, mano Não batei muito não Vai saber se esse carro arrebenta também Eu não sei se esse carro aguenta Opa Eu não sei se tem personalização desse carro Agora que essa é minha dúvida Vamos dar uma olhada Tem sim Chegou Vamos ver o que dá pra personalizar nele Consertar Nossa, tá devagar hoje, hein A situação aqui Bom Freios Motor Vou colocar no máximo Explosivo não Buzina Buzina também não Pintura Dá pra mudar alguma coisa esse carro? Deixa eu ver Cromado Não Ficou esquisito Vamos ver aqui outras cores Ah, vermelho Ficou show Mas Deixa eu ver outra cor aqui Esse é amarelo Verde Ah, verdinho ficou legal Deixa eu ver como fica o azul O verde lima, mano Nossa, o verde lima Ficou show, hein Deixa eu ver outros carros aqui Nossa, o azul ultra também ficou muito 10 Vai ficar esse azul aqui, hein Azul ficou top É, vamos ver aqui Tem uma cor secundária, mano Onde vai mudar a cor secundária aqui Vamos ver aqui Ah, tá É a tubulação aqui Vamos ver que cor eu vou colocar Vou colocar esse branco Vamos ver Tem mais o que? Pra mudar nele Transmissão Tudo no máximo Turbo É, rodas A roda não muda, hein Vamos ver Design de pneu Não tem como É só Colocar a prova de barra É, fumaça Cadê o azul aqui? Ok Só isso Não tem muitas mudanças, não Não tem muitas personalizações, não Primeira pessoa aqui dentro Isso mesmo Carro com rampa Vai vendo Olha, vou sair daqui Deixa eu confirmar Acho que é aqui Isso Tá chovendo Eu vou brincar mais um pouco Com esse carro, hein Agora que ele tá com Tá com uma melhoria Umas melhoras agora Tem gente aqui na sessão ainda Eu quero brincar Eu acho que eu vou brincar lá no aeroporto, hein Deixa eu ver No aeroporto A gente poderia tentar Abarrar o trem, né Não, vamos no aeroporto aqui Não, vou olhar no trem Será que o trem para? Acho que fica Eu acho que dali Dá pra Pra chegar nele Qualquer linha Não só o trem, né Eu poderia pegar aquele bondinho Também que tem Aí eu vou passar Debaixo de todo mundo Eita O carro onde voou Nossa, mano Isso aqui é muito insano Esses carros, hein A criatividade da Rockstar Foi Insana, mano Não, 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 não Eita Olha o freio Olha o freio Todos os dois lados É pra cá, né Não É pra cá mesmo Também dá Só espero que ninguém Que doido Que doido, mano Mais um Como tá a frente Nossa, a frente toda arrebentada Não tem que tomar cuidado Senão não vou O carro não vai chegar inteiro Pra gente pegar uns trem, não Mas, ô Vamos rampar os Vamos jogar tudo pra cima Mas isso é muito engraçado, mano A linha do trem tá aqui, mano Errei Calma Calma aí, mano Calma aí, gente Sai da frente Sai da frente Senão você esrampa Onde tem o trem aqui, hein Nossa, o meu carro tá destruído, mano Olha a situação do carro Vamos ver se tem o trem aqui Eu vou andar aqui, ó Se eu ver um trem aqui Vai dar Vamos bater de frente com esse trem, mano Tem um carro aqui me enchendo Tá de buzzard? Não Tá de buzzard, não Tá precisando que a Olha o trem vindo Olha o trem vindo, hein Vamos bater de frente com o trem, mano Vamos bater de frente com o trem Vamos ver o que vai dar Vamos bater de frente com o trem agora, mano Vamos rampar o trem Qual dos dois lados aí, tá? Aí tá desse lado aqui, ó Vamos rampar o trem Vamos rampar o trem Ih, rampou não Eita, mano O negócio quase quebra o carro É aqui de lado, vai? Não vai, não Ih, não deu certo, não Não deu certo a brincadeira Vamos na traseira Vamos na traseira Tentar rampar o trem Não rampa, não É, esse carro só não rampa trem Mas pelo menos Já deu pra ver que O bichinho é forte O bichinho é muito forte Vamos ver que lugar que eu tô aqui Olha, tem um lugar que eu queria testar ele Deixa eu ver se eu consigo chegar Lá no aeroporto Lá no aeroporto Que eu quero ver se Eu tiro uns aviões do chão Estamos chegando aqui no aeroporto Já vou dar aquela rampada Delícia aqui, ó Olha o carro embaixo, mano O carro já tá doce Todo destruído, mano Olha a situação do carro Ah, tem um avião aqui, hein Já posso Fazer e voar Vamos ver Vamos ver como vai ser a situação Deve ter um titã ali do outro lado Vamos começar com esse, hein Vamos começar com esse Vamos começar com esse Vamos lá Vai Vai, voa Eita, mano Explodiu o avião Nossa, mano Mano, o carro tá quase explodindo, hein Vamos ver o titã Vamos ver o titã O avião explodiu Teve jeito Ih, a polícia Ah, não A polícia já veio me encher Vamos rampar aqui Vamos rampar aqui Deixa eu ver se eu passo ali no titã Cadê? Normalmente tem um titã aqui Não tem, não Não tem Mio 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 Titã Vamos ver Onde tem mais um aqui Deve ter mais um aqui Pelos cantinhos, né Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aí tem um pipe É um É, eu ia chamar de pipe aqui Mas é Outro tipo de aviãozinho Vamos ver esse aviãozinho aqui Só que esse aviãozinho vai O carro não tá andando O carro não tá andando mais Quebrou o carro O carro já era, mano Corre, negada Corre, negada Vamos sair daqui Por isso vocês vão ficar enchendo Vamos vim Vamos vim aqui Vambora Vambora Eu acho que tem alguma coisa pra me subir aqui, mano Vamos subir Vem aqui pro cantinho Não dá Ah, dá sim Aí, pronto Não dá Não dá pra subir Não tem lugar nenhum aqui pra me subir, mano Eu vou Mas tá certo É isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal pra dar essa força Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri